Exatamente, mas você tomou um susto quando viu o seu rosto de repente sendo usado pra mim? Nossa, eu quis processar, falei o que? Estão usando a minha imagem, não me pediram autorização, eu nem falei isso, nem sou eu que estou falando. É porque é uma frase que não tem nada a ver, né? Nada a ver com aquele momento que aconteceu com aquela foto. E aí meu filho, mãe, isso é uma brincadeira, vou te explicar como é que é. Daí me explicou pra eu poder entender o que estava acontecendo e não processar ninguém, né? Exatamente, mas pra você então você tomou um susto, né? Porque de repente você começa... No começo me incomodou, mas depois, olha... Depois você entendeu, é uma homenagem, né? Não, e eu uso muito os meus memes, eu uso pra conversar com as pessoas. Você mesmo já usa e manda figurinha e tudo mais. Com certeza. Que legal.